Música Caros telespectadores da GMN e caros ouvintes da Rádio Nacional, estamos a celebrar o tempo da Páscoa. A quaresma tinha 40 dias e preparámos-nos exatamente para viver a Semana Santa e agora vivemos a experiência não já da cruz, mas da vitória de Jesus sobre a morte. Estamos a viver 50 dias de Páscoa. Este domingo, segundo domingo da Páscoa, é dedicado à misericórdia. É o domingo da misericórdia. Misericórdia significa ter compaixão. Ter compaixão com o coração, córdia, exatamente coração, significa que eu sinto, eu vivo a experiência de sofrimento do outro e tenho compaixão por ele. E quem é este que tem compaixão por nós? Não pode ser outro senão o próprio Jesus, aquele que conhece bem o nosso sofrimento, conhece bem as perseguições, aquilo que viveu durante a Semana Santa, aquilo que viveu durante a sua vida e que não é muito longe daquilo que nós também vivemos na nossa vida. Há momentos de grande dificuldade, há momentos de perseguição, há momentos de morte e o Senhor conhece bem o nosso sofrimento. É Ele que tem compaixão de nós a partir da sua experiência já de ressuscitado, de vitorioso, de alguém que venceu a morte e venceu o sofrimento. Nós estamos a celebrar a ressurreição de Jesus, que é o princípio e fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria em vão. E esta ressurreição é feita anúncio. Os primeiros apóstolos não falavam de Jesus, daquilo que aconteceu com eles durante a sua vida pública. O primeiro anúncio era, nós vimos o morto na cruz e agora está vivo. E por isso, esta experiência da alegria de encontrar o Senhor vivo, depois de o terem visto morto na cruz, era exatamente a primeira e a forte experiência que os fazia sair de si próprios e ir ao encontro do mundo sem medo. No Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus vai ao encontro de cada um de nós, vai ao encontro da comunidade e vai retirar aquilo que são os medos, aquilo que são os receios que nos fazem às vezes estar presos, fechados dentro do cenáculo. O Senhor aparece ao grupo de amigos e transmite-lhes a experiência da paz e da alegria. E ao mesmo tempo que confirma a comunidade, os apóstolos também confirma individualmente cada um de nós. São Tomé vai pedir ao Senhor, Senhor, eu só posso acreditar se tocar nas tuas feridas. E o Senhor vai-lhe dar a essa graça, não é? Tomé, toca nas minhas feridas. Portanto, esta experiência do ressuscitado é a experiência fundante. É aquela experiência que nos faz sair dos nossos medos, que nos faz tornar a nossa vida uma vida diferente, distinta, uma vida de verdadeiros cristãos. Que experiência é que nós temos do ressuscitado na nossa vida? Será que nós podemos também dizer como os apóstolos, eu vi-o, eu senti-o presente, eu sei que ele está vivo, ou ainda vivemos de uma fé que é testemunho de outros? Outros viram-no, outros fizeram a experiência do ressuscitado. Não há cristãos enquanto não houver esta primeira experiência. A experiência de que o Senhor me tenha visitado na minha experiência de morte, naquilo que para mim são os meus medos, os meus receios, aquilo que me ata a mim próprio e não me deixa sair em direção aos outros. É esse Senhor que é capaz de libertar da morte, é esse Senhor é que tem que me visitar e tem que me dizer, eu estou aqui, eu sou o Senhor da tua vida. A experiência da ressurreição é a experiência fundante da fé. Em algum momento da minha vida eu tenho que dizer-me a mim próprio e aos outros. Eu vi o Senhor, o Senhor apareceu-me na minha vida. O Senhor esteve presente lá onde tudo era impossível e tornou possível aquilo que eu já não acreditava. Na primeira leitura de hoje, diz que aqueles que tinham abraçado a fé viviam uma experiência nova de comunidade. onde não possuíam nada, mas punham tudo em comum. É muito bonita esta atitude. E esta atitude só pode nascer de alguém que viu que o seu coração ficou cheio de algo maior do que aquilo que tinha. A experiência da primeira comunidade, a experiência de testemunho da primeira comunidade, vive da alegria e da paz do ressuscitado. Essa alegria e essa paz devem estar também hoje presentes na nossa experiência comunitária de igreja. Dificilmente vamos encontrar um sítio na nossa igreja onde se calhar as pessoas testemunham isto e eles vivem como irmãos ou partilham tudo como se nada possuíssem. Mas, no entanto, podemos caminhar para lá. Podemos fazer um esforço de deixar que o Senhor ressuscitado me transforme individualmente, mas transforme também os nossos hábitos, a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e de termos compaixão, misericórdia com os outros. Neste Domingo da Misericórdia, o convite que o Senhor nos faz, em primeiro lugar, é sentirmos a sua experiência de misericórdia na nossa vida, uma experiência de um Deus vivo que nos ama incondicionalmente, que nos retira dos nossos medos, da nossa morte, e nos convida também a ser imagem e semelhança dEle. Misericórdia para com os outros, compaixão para com os outros. Vamos pedir ao Senhor que este pensamento da segunda leitura do apóstolo João, na sua primeira carta, quando diz que esta é a vitória que venceu o mundo, e que vitória é essa? A nossa fé. O mundo pode ser vencido, aquilo que o mundo tem de negativo pode ser vencido pela fé dos cristãos. E quem é o vencedor do mundo, se não aquele que acredita e põe no centro da sua vida a certeza de que Deus ressuscitou Jesus e que este Jesus está vivo hoje e para sempre. Vamos pedir então ao Senhor que neste Domingo, esta festa da Misericórdia, seja uma festa transformadora, que nos deixemos tocar pelo Cristo ressuscitado e sejamos testemunhas alegres, testemunhas que transmitem paz e que são capazes de perseverar na fé e viver em tranquilidade e sem medo os momentos difíceis da vida. Só assim é que poderemos dar um bom testemunho de que realmente o Senhor está vivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto